Olá, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje a gente está já em Clima Junino, aqui na Capela de São Marcelino Champanhar, para a gente falar mais uma vez sobre essa figura que é tão importante para a gente, né? Nas últimas semanas a gente falou sobre a temática da Semana Champanhar, e hoje a gente vai falar sobre a vida de Champanhar, focando na infância deles, para vocês perceberem como vocês parecem com ele mais do que pensam, viu? O tio Marlson vai já chamar um vídeo bem legal, se liga aí! A nossa escola hoje se alegra e convida cada um de vocês a participar desse momento de aprofundamento ainda mais da vida de São Marcelino Champanhar. E nós convido a vocês a participar desse momento, combinado? Vamos lá! Marcelino Champanhar Tia, o que é a revolução? Uma pessoa ou um animal? A inocente pergunta de Marcelino Champanhar para sua tia Luísa nos faz sorrir. Porém, Davi, no fundo tem sentido. Ei, Marcelino, você já é um homenzinho. Você nasceu no mesmo ano que a Revolução, de 1789, dia 20 de maio. Eu defendo aquilo que é bom, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Mas fico aterrorizado com a crueldade de muito. Papai se preocupa com que em Marles não se cometam barbaridades. E o respeitam. Aprende com ele e você será bom e justo. Eu quero ser! E a mamãe vai me ensinar a rezar e pedi-lo para Nossa Senhora. Aqui, onde Marcelino sofreu uma tempestade grande, eu quero revisar com vocês, Evelyn e Davi, a vida de Marcelino. A mãe dele, Maria Tereza Chirá, e sua cunhada, tia Luísa, tiveram uma grande influência no caminho religioso do Marcelino. Ele foi um mau aluno, não é verdade, João? Olhem vocês mesmos. Ele era muito tímido. E no seu primeiro dia na escola... Marcelino, aproxime-se para ler. Nem eu posso começar? Eu não chamei você. Que injustiça! Eu não volto mais aqui. Ontem foi o primeiro e último dia na escola. De acordo? Mas você vai ajudar no sítio e no moinho. Ele chegou a ter seu pequeno negócio de cordeiras. Mas um belo dia, as palavras de um sacerdote visitante foram como um clarão de luz. E aí, galerinha, vocês gostaram da historinha da infância de São Marcelino Champanhar? Então, ele foi uma pessoa, assim como nós trabalhamos com vocês, a Semana Champanhar, ele é um agente de mudança. Ele foi capaz, desde pequeno, perceber as dificuldades de seu tempo e ajudar a solucionar. Por isso, nesse momento, eu convido a cada um de vocês a juntar as nossas mãozinhas e rezar a São Marcelino Champanhar e a nossa boa mãe por nossa vida. Então, nós vamos rezar a Ave Maria, pedindo para que Maria, nossa boa mãe, abençoe a todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até o próximo vídeo, galerinha. Fica com Deus.